Colheita oficial de azeitonas no Rio Grande do Sul vai ocorrer no Olivas de Gramado. Em fevereiro, Olivas de Gramado será palco da cerimônia de abertura oficial da colheita de azeitonas no Rio Grande do Sul. A produção de azeitonas no estado não deve repetir o recorde histórico da colheita do ano passado. A cultura que tem no Rio Grande do Sul a maior produção do país deve sofrer efeitos das condições climáticas agravadas pelo fenômeno El Ninho. A expectativa é de que o governador Eduardo Leite esteja presente.